A CIDADE NO BRASIL Eu vou crescer um dia também Vou ser alguém para ti Quando eu te conheci Ficou marcado, eu bem sei Por isso eu estou aqui Para levar-te mais a lá Não finalizei a escola Nem sequer jogar a bola Fui capaz, não entrei Para soldado da paz Mas eu fui tão persistente Um pouco mais inteligente E acabei por me formar Num belo curso de cantar Eu nunca te esqueci Eu nunca te deixei Por isso eu estou aqui Para levar-te mais a lá Eu nunca te esqueci Eu nunca te deixei Por ti eu me parti Por ti eu me entregar Quando eu te conheci Ficou marcado, eu bem sei Eu bem sei Quando eu te conheci Ficou marcado, eu bem sei Por isso eu estou aqui Eu sou o que me provar-te mais a lá Bem-vindos à segunda parte!